Olá, estamos de volta com mais um Boletim Notícias Arquissalvador. No dia 30 de outubro, o Bispo Auxiliar Dom Walter Magno de Carvalho presidirá a Santa Missa de reinauguração da Capela Santa Dulce dos Pobres, às 6 horas da tarde. Sob os cuidados da obra Lumen de Evangelização, a capela está localizada à Rua Mestre Pastinha, nº 363, na Federação, onde também está uma das casas da comunidade, sendo que esta abriga homens em situação de rua ou em vulnerabilidade social. Neste domingo, 31 de outubro, jovens das mais diversas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Salvador participam do Dia Nacional da Juventude. Com início a 1h da tarde, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, o DNJ terá como tema central que sejam um. Como parte da programação, às 2h, será celebrada a Santa Missa, que será transmitida em tempo real pelos canais youtube.com.br Arquidiocese Salvador e youtube.com.br Santuário Santa Dulce dos Pobres. A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia está com novos horários de missas, confissões, atendimentos e encontros. Para conferir, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br Também neste endereço eletrônico, você confere outras notícias sobre a Sebre Marcial da Igreja no Brasil. E se você deseja que a notícia da sua paróquia seja divulgada no site e nas redes sociais da nossa Arquidiocese, nos envie um e-mail contato arroba arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá!